Destaque para os Jogos Estudantis Record, nova estação, quinto dia de disputas e posso dizer o seguinte, eletrizantes, né? Vamos fazer um resumo de mais esse dia de disputas, né? Deixa eu falar com o grande efermeiro que ele está no local vivo com a gente, dessa vez na quadra. Salão, grande! É isso mesmo, na quadra estamos no ginásio Alexandre e estamos aqui no meio da galera aproveitando esse tempo. Estamos num tempo de pedido pelos treinadores do jogo envolvendo os centros de estudos e o colégio ASA. Neste momento é o futsal categoria sub-15. Estamos tendo um total de oito jogos hoje da categoria de futsal. A queimada prossegue lá do lado de fora. Nós tivemos agora há pouco na quadra de areia. São quatro jogos por lá, como já tivemos a natação. Ou seja, bastante movimentado. Estava olhando aqui, Alexandre, essa situação envolvendo aí os jogos. Hoje, na parte de quadra e ginásio, tudo classificatório, tudo visando a chegar às semifinais. Amanhã também será assim com handball. Teremos também o vôlei e a queimada. A gente está aí acompanhando um jogo bastante acirrado. E um detalhe, como que a organização se prepara? Os dois colégios têm um tom de azul no uniforme. Então, já são separados os coletes, ou sejam eles em verde e limão, ou seja laranja, para que possam ser colocados esses coletes em caso de igualdade de uniformes, para não atrapalhar os próprios atletas e as pessoas que estão assistindo. Então, tudo é pensado milimetricamente. E esse é o momento em que as pessoas saem do serviço, começam a chegar os pais, e aí tem a oportunidade de estarem vindo e pegar os filhos. Mas é uma coisa que muda, por exemplo, para o pessoal do turno da tarde, que a criançada estuda e o pai vai pegar eles no colégio. Não, eles já saem do colégio, vêm para cá jogar, e os pais vêm aqui muitas vezes e voltam com eles para casa. Enfim, é uma programação além de familiar, um momento em que não se esquece, porque na maioria das vezes, Alexandre, aqui nós temos atletas de 13, 14, 15 anos, então, no máximo, disputam três edições dos Jogos Estudantis, e você sabe muito bem, guarda-se para todo o sempre. A bola continua rolando aqui, e a situação é a seguinte, é tudo sempre eliminatório. Perdeu, está fora, se classificou, avança, até chegar o momento de disputar uma medalha no pódio, Alexandre. Está certo, o Granja Ferreira ao vivo, Academia Nova Estação, Jogos Estudantis Record Nova Estação, ao vivo, aí para você, 7 horas 38 minutos. Obrigado, Granja Ferreira, com mais uma participação conosco. Você sabe que os jogos vão acontecer até o dia 31, e tem empresas parceiras, né, que incentivam o esporte. O Cicóbson é uma, a Ultramédio Diagnósticos é outra, tem Prime Sol, Unimédio Campos, e o apoio da Óticas Precisão e da Celita. Obrigado, vocês parceiros, que nos ajudam a realizar esse grande evento esportivo. 抗vulo. E aí